Olha, esse assunto que nós vamos falar aqui agora, trazendo em primeira mão aqui no Jornal do Piauí. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí julgou procedente um recurso do Ministério Público pedindo a majoração, ou seja, o aumento da pena de uma mulher condenada no Tribunal de Júri por assassinar o marido. Ela se chama Ana Zélia Correia Lima, Castelo Branco. A TV Cidade Verde cobriu o julgamento à época, você está tendo aí imagens, do atirador Moreira, policial militar já aposentado, Ana Zélia, está aí na tela, e o elo de ligação entre a mulher, a esposa e o assassino, José Viriato Correia Lima, ex-oficial da Polícia Militar do Piauí. Os três foram condenados nesse crime em julgamento do Tribunal do Júri, porém, a pena de Ana Zélia na época ficou estabelecida em sete anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto. Insatisfeito, o Ministério Público recorreu pedindo o aumento dessa pena. Havia também outros recursos impetrados pelos dois condenados, Correia Lima e Moreira, contra a decisão do Tribunal do Júri. Concluída a análise de todos esses recursos, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça resolveu que Ana Zélia teve a pena aumentada de sete anos e seis meses no regime semiaberto para oito anos e nove meses em regime fechado. Moreira, ex-soldado da Polícia Militar, Francisco Moreira do Nascimento. A pena inicial dele de 23 anos de reclusão foi reduzida para 21 anos de reclusão. Correia Lima, que teve a pena fixada em 25 anos, manteve, a Justiça manteve a pena nesse mesmo tempo. Foram expedidas ordens de prisão para esses três condenados em relação a este caso. Correia Lima está preso em Parnaíba e a informação apurada pela produção do Jornal do Piauí é que o mandado de prisão dele já foi cumprido. Em relação a esses dois, respondiam em liberdade. A polícia está, desde ontem, atrás de Francisco Moreira do Nascimento e de Ana Zélia Correia Lima, Castelo Branco, sem sucesso. Equipes da Polícia Civil estão em buscas, mas não conseguem localizá-los. Significa que esses dois são considerados agora foragidos. Portanto, a imagem na tela, se você conhece essa pessoa ou a viu passando em algum lugar, Ana Zélia Correia Lima, Castelo Branco e Francisco Moreira do Nascimento, comunique à Polícia Civil. Eles são considerados agora foragidos e a polícia precisa encontrá-los para dar cumprimento às ordens de prisão expedidas pela Justiça. Correia Lima dos três é o único que está preso nesse momento porque já cumpre pena lá no presídio de Parnaíba. Essa é a informação apurada pelo Jornal do Piauí.